Eu tava passando muito mal, muito mal. Aí eu comprei o remédio sublingual, que tu bota debaixo da língua. Pra poder curar, né? Tava ruim do estômago. Moleque, é... Tô cagando tudo esquisito, filho. Cês precisam ver. Eu acho que agora eu acabei de tentar peidar e dei uma cagada. No meu short novinho, mano. Tchau.